Sejam bem-vindos a mais um episódio de FIDGET SPINNING! Mentira gente, a gente vai jogar amor doce, vamos ver se finalmente eu consigo aceitar um biscoito. Você já aceitou, você aceitou no episódio passado, terminou com foteca, aracateca e tudo mais. Eu saí, eu cuspi aquele biscoito com esse menino no final. Não, você comeu, eu comeu com muito bom gosto, mas você comeu. A menina no final. Conheço os clubes da escola. Já começou com as meninas malvadas. Olha quem está aqui. Como é que é o nome da menina malvada? A Gretchen? Da lourinha? A Regina George. Regina George. Ela nunca vai ser o que é a Regina George. Chegou a Regina George. Regina George me representa. É que é Regina George. Regina George. Você é namoradinha do tal do quem? Quem? Não. Quê? Mas eu não. Não faça de conta que não entendeu com essa cara. Você poderia achar um melhor. Não é mesmo, Li, em Charlotte. Tem que reparar que o nerd de hoje é o cara rico de amanhã. Aquele cara ali. Aquele cara que está ali na sala com 400 neguinho, 40 neguinho na faculdade de engenharia. Um dia vai ter um Honda Fit. Aquele menino com swirly glasses. O swirly glasses que ficava atrás de você. Meninas que estão no colégio. Você pode fazer ciência da computação? Peraí, vamos lá. Vamos mandar uma utilidade pública agora. Ok. Você aí menina que está no colégio. O cara aí, nerdzão. Que você não dá nada por ele. Só quer saber dos caras do time de futebol. Os topzera. Só os topzera. Fui cheiro. Fui emo. Todas as coisas assim. Todas as coisas que dá vergonha. Eu fui mesmo. Fui mesmo. E aí o que? Tiraram um Honda da minha cara. Eu ia tirar um Honda da minha cara. Hoje eu sou o que? Nada. Não melhorou muito não. Mas. Estou melhor com o que? Os meninos que era do... Da equipe? De handball? Que as meninas tudo pagavam um pau. E não sei o que lá. Falando não. No outro dia um deles estava colocando um tênis no meu pé. Na Centaurosportes. E me zoava. Um dos que mais me zoou. O moleque que mais me zoou. Eu falei eu quero esse aqui. Esse aqui tamanho 42 por favor. Aí ele. Não tranquilo. Aí foi lá pegou o tênis. Aí ele deixou assim a caixa. Aí eu. Não. Coloca aqui. Você não pode ser assim. Cancorosa. Eu posso. Ele me fez chorar. Ele tirou uma foto da minha orelha. Ele tirou uma foto da minha orelha. Por que? Porque eu tenho orelha muito pequena. Não tem mas é... Mas o meu apelido era orelha man. Mas orna. Era triste. Mas orna. Não ornava. Ele me fez chorar muito. Então aquele momento ali. Foi o meu momento. Então tu não fala que eu fui horrível. Ah mas mesmo assim sabe né. Não pode ser assim com as pessoas. Não faz isso não gente. Não pode ser assim com as pessoas. Não vem falar. Para de ser falsa Luciana. Você é muito assim. De vez em quando. Então para de ser falsa. Que falsa. Que falsa. É faço o que eu digo. Não faz o que eu faço. O meu canal é verdadeiro. A gente fala que é verdade. É faço o que eu digo. A vingança nunca é plena. Mas é saborosa demais. Pau no teu cu. Oi. O que você está fazendo por aqui? Eu estudo aqui? É uma escola? A gente estuda? Nada de especial. Estou fugindo de um grupo de garotas idiotas. Tem muita garota boboca por aqui. Seu boboca. O cara é radical. O cara tem uma camiseta com a morte. Atrás está escrito Lucifer. Mas ele é family friend. Ele não fala. Ele fala. Tem muita garota boboca por aqui. Aí é minha boneca né. É mesmo. Só fala merda. Cada risada começa com a H maiúscula. Você está falando da irmã do Nathaniel. Ela é irmã do Nathaniel. Aquela vaca. Eu falei pra você. Eu falei pra você que ela era muito pior. Eu vou achar uma maneira de me vingar um dia. Ele gostou mais de mim. Ele puxa um sapo né. Eu quero um biscoito. Cadê o menino? Eu estou com fome. A minha amiga aí. Que da menos tudo bom? Só me queimando na janela. Só eu mesma. Rar o Ziggly. Igualzinho. Eu só me queimando na janela. Igualzinho. Que as amigas dela. Ah Jesus. Mas eu vou te falar. Ah. Você estava pensando comigo? Eu acho que assim. 17 anos já. Colégio. Primeiro ano, segundo grau. Eu estou bem Larissa Emanuela já. Está na hora de arrumar um homem para casar. Está na hora de casar. Eu acho que o Nathaniel é um menino que o que? Preocupado com organização. Usa caneta bico no bolso da camisa social. Vai desgravar e está para o colégio. Na minha opinião. Eu acho. Ele vai me deixar feliz? Na minha. Ele vai me fazer uma mulher feliz? Ou. Deixa eu terminar. Tu deixa eu terminar do raciocínio. Ele vai me fazer uma mulher feliz? Não. Ele não tem jeito. Ele não tem jeito. Não tem. Mas ele vai ser bem sucedido. Calma. Eu quero dinheiro. Calma. Eu vou conquistar esse homem. Espera. Eu vou. Espera. Eu vou conquistar esse homem. Eu vou fazer da vida. Eu vou ser triste. Eu vou ser uma mulher. Uma senhora triste. Eu vou fazer da vida da irmã dele um inferno. Segura-se Shibiu. Pera aí que eu vou falar mal da irmã dele. Uma merda. Puta. Você está falando da minha irmã. Tem o mínimo de respeito quando falaram dela. Eu quero que se foda. Seu irmão é um lixo. Olhares a mim. Vou perguntar se elas tiveram que causar problema para ele. Que eu estou me importando com ele. Não é bem assim. Eu disse para elas que você é o amor da minha amiga. Puta burra. Pensando que eu já tenho 17 anos e está na hora de arrumar um marido. Esse aí é o marido. Como assim elas pegaram o seu dinheiro? Preocupado. Isso. Eles me empurraram no chão. Pegaram meu dinheiro. Disseram que queriam almoçar em um restaurante ao invés da cantinha. Cantinha. Eu vou falar um negócio agora porque ele me ama. Aí eu vou falar uma parada que vai mudar uma coisa lá dentro dele para o bem dele. Não deixe ninguém te tratar assim. Você é homem ou não é? Isso vai. Mas homem pode ser sensível. Ele pode ser sensível. Ele só não pode deixar 3 mulheres bater nele e pegar o dinheiro dele, né? Chama a polícia. Não, você não pode deixar ninguém te bater. Não, não pode. Seja homem ou mulher. Verdade. Homem não pode deixar homem bater no homem. Mulher não pode deixar mulher bater na mulher. Ninguém pode bater em ninguém. Ninguém pode bater em ninguém. Homem não pode deixar mulher bater na mulher. Mulher não pode deixar homem bater na mulher. Eu gostaria de fazer mais um pouco das atividades escolas do nosso clube. Basquete ou jardinagem? Basquete ou jardinagem? Basquete eu vou conhecer boy. Nathaniel. Eu acho que o Caxiel está... O Caxiel está no clube de basquete e ele é bad boy. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar o Caxiel só para falar que na minha adolescência eu peguei um cara que era bad boy. Mas eu acabei me casando com biscoito. Caxiel, eu quero ir para o clube... Talvez. Por favor. Não pede nada por favor não. Ou talvez não. Que pessoa difícil. Ele é. Ele é. Ele é. Ele é. E você quer sair com ele ainda. Cadê a opção para perguntar para ele se ele nasceu de parto normal ou foi a boa? Mas não só caminhou não, otário. Seguir o Caxiel. Pronto. Nossa, piscou. Você sabe o que você tem que fazer pelo menos? Ah, já sei. Os caras virem reclamando que as bolas de basquete sempre estão sumindo. Você pode procurar as minhas bolas de basquete nas minhas calças. Nossa, eu mandaria muito essa. Como piada. Não sério. Vamos rodar agora. Vamos rodar. Piano da casa própria. Uma, uma, uma. Uma bola de basquete. Agora começou... Aqui tem mais, tem mais. Mini James. Caralho, a bola está enviada dentro do tronco. Está enviada dentro da fucking árvore. Calma, eu vou voltar lá. Vamos ali. São cinco bolas, não são? É. Acabou. Sai da frente! Você está na frente da bola, seu gostão! Achei. Pronto. Pode voltar. Achei as bolas. Missão cumprida. Acabou o episódio? Sai da frente! Sai da frente! Que o bonde das piranhas está passando! Ai, cara. Mude seu caminho, princesa. Daqui eu não saio. Não! Vai tomar no cu! Vai! Pagadena! Eu vou tomar no cu! 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 Empurra bem forte e eu quase caio no chão. Eu vou dar um tapa na cara dela com um pau de madeira. Eu vou tacar fogo na cara dela e apagar com o giolo. Eu vou pegar o pai dela. Fazer o pai dela pra ir a mãe dela comigo. E dar um tiro nele? Não. Depois? Não. Vou. Não vou. E ir nela? Não. No joelho. Tô falando tiro pra matar. Tipo machucar. Ah, então pode. 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 Ah, legal se vê! Eu ia lá no pátio. Você poderia me fazer um favor? Não! Se por favor que você fez pra mim me mostrando... Não, então, não adianta falar não. Se você falar não, ele vai pedir o favor mesmo assim. Você vai ter que ficar mais tempo falando com ele. Então, fala sim, claro. Que tipo de serviço? Folha da Tense Cachacinale. Sinceramente, quanto menos eu vejo... Ele odeia o Cachacinale. Ele odeia o Cachinale. Eles são os opostos. Ele é o Naruto Sasuke. É o oposto. Naruto! Sasuke! Naruto! Naruto me ajuda. Claro que mãe! Caché é um pouco difícil, viu? O Caché é um pouco difícil, viu? O Caché é aquela que eles vão falar assim... Fuuu! Sabe o Caché? Nossa, seu filho é muito bagunceiro, né? Nossa, eu não vejo Caché há muito tempo, né? Tá grande, ele cresceu. Aí a mãe retuca, né? Ai, Caché é difícil. Caché é difícil. Caché é uma pessoa que tu não vai dar. Caché é difícil. Caché é difícil. Melhor amigo do Caché é difícil. Caché é difícil. Caché é difícil. Eu adoro o nome, ajudou muito. Mas obrigada mesmo assim. Obrigada. Eu sou muito sincera. Aguida Menes. Aguida Menes é sincera. Aguida Menes é sincera assim num ponto que dói. Aguida Menes é sincera. Aguida Menes é sincera. Aguida Menes é sincera. Assina aqui por favor! Tem aqui uma folha pra você assinar. Tu viu que eu não falei por favor? Eu não falei por no canal. Eu falei, eu tenho essa folha aqui e você precisa assinar ela. Ah, ah, sim comentários. E pode devolver ao net. Eu não planejo assinar nada. Eu falei pra você terminar sincera. Ok. Mas essa história não vai ser nada fácil. Não é mesmo? Veja só. Ah, quem você está ocupado com alguma coisa? Ah, gente. Nada de especial. Nada de especial. Você precisa de ajuda? Um pouco. Como você desvinhou? Eu não sabia. Eu não sabia, mas eu tinha que ir. É porque eu amo você. Eu sou de ausência com a Shell. Você poderia fazer isso pra mim? Não, deixa pra lá. Eu vou fazer o mesmo. Não faz isso não. Fica com a folha. Fica com a folha. A Shell vai fazer bullying nele. Não. Não, Guilherme. Não. Não, Guilherme. Não. Guilherme. Não. Não, Guilherme. Não. Fica com essa folha. Ai, não. Eu faço agora mesmo. Isso. Eu vou entregar essa folha agora mesmo. Ele está apaixonado. Demais. O que você respondeu? A ou a B? O que eu falei pra ele entregar a folha? Ah, ele vai apanhar, Guilherme. Eu não quis assinar. Arraigou papel. Eu queria assinar. Eu queria assinar. Eu não fiz assinado. Ei, garota. Da próxima vez que tiver algo a me dizer, eu prefiro que venha pessoalmente. ao invés de me enviar o pirralho. Fui claro? Ele estava super zangado. Estava zangadão. Para não falar, ele estava puto. A próxima vez que a gente pedir o favor, você aceitar, se vire para fazer tudo sozinho. Ah, fé. Boboca. Não chame ele de boboca, seu saco de estrume. Que chamei, você vem comigo. Que isso, gente, calcinha sutil. Nossa senhora, já está querendo o que? A menina está fácil. Nós fizemos o caminho junto comendo biscoito. Menino, para de comer biscoito, toma whey e vai para a academia. Vai fazer exercício, vai andar de bicicleta. Ele tem que parar com esse negócio de biscoito. Fim do episódio 2, acabou. E aí? E aí? Não aconteceu porra nenhuma. Não. Eu, de novo, terminei minha vida comendo biscoito. A verdade é que a vida é um grande biscoito, não é amor doce? A verdade é que a vida é um grande biscoito.